Quero desejar um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que assistem esse vídeo. Hoje eu estou mostrando aqui minha área de melão. Está com cinco dias de plantado. Já começou a germinar tudo. Graças a Deus está saindo. Está sendo todo. Eu botei três sementes para raliar. E quando estiver maiorzinho eu vou escolher a melhor planta e deixo só uma por cada cova. Graças a Deus está nascendo tudo. Essa semana aqui eu quero plantar o restante da área lá embaixo. Estou fazendo irrigação aqui. Estou dando duas horas de água em cada treze linhas. Eu dividi. São cinquenta e duas linhas. Eu dividi em quatro parcelas de treze. Aqui eu uso o tubo de trinta e cinco milímetros. Vou usar esse modelo de registro. Eu gosto desse modelo aqui porque ele tem essa porca dele aqui é roscável. Aí eu prendo na fita. Aqui eu boto a chula. Encaixo ele e prendo a mangueira na rosca do resistro. Uma água não é muita. Aí eu tenho que botar resistro em todas as linhas para poder fazer o controle. Eu faço isso também na palma. Mesma coisa que eu estou fazendo aqui no melão eu faço com a palma. Mas graças a Deus está nascendo tudo. Aqui o espaço aumentado de trinta centímetros entre plantas e dois metros entre linha. Aqui eu passei. Aqui essa área eu arei. Gradei. Depois passei a grade de oito discos levantando esse camaleão aqui que é para plantar. Aí a gente vem e bota o mouse, fita primeiro, adubação de fundação e passa o mouse por cima, cobre. E eu faço uma irrigação antes de plantar para depois fazer o plantio. Mas graças a Deus está evoluindo bem o melão. Então, se Deus quiser, vai dar uma produção boa aqui. Se Deus quiser, como o solo primeira vez está sendo plantado. Tudo só é zelar, né? Que ele vai desenvolver. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Estão deixando os comentários, like aí. Se inscrevam para fortalecer o canal. Isso aqui é um canal para a gente trocar informações. Então, a gente vem sempre, eu vou mostrando de palma, de porcos, de caprinos, os ovinos. E aí, sempre agora eu estou investindo na área de, quero plantar esse melão, quero plantar uma melancia em outra área. E, se Deus quiser, quero furar mais uns postos aí para plantar um limão, Taiti. É porque hoje, rapaz, está tudo, subiu de preço tudo. Um tubo desse aqui que eu comprava de R$10,80. Essa semana eu comprei a R$27. Então, subiu tudo. Mas, a vida é essa, né? Não tem jeito, a gente tem que enfrentar a batalha. Mas, graças a Deus, está nascendo tudo aí, ó. Graças a Deus, ele está pegando. Hoje, o clima é sol quente, de racha hoje. Não tem previsão de chuva aqui hoje, de jeito nenhum. Só o sol quente. Mas, para o melão é bom. O melão gosta de sol. Graças a gente. Valeu, meu povo. Valeu, meu povo.